No vídeo anterior eu trouxe para vocês um presente de fim de ano que foi um planner super fofo com ilustrações lindas e inéditas para ajudar você a se organizar no ano de 2019 e o link para esse planner está aqui em cima ou então aqui embaixo no box de informação desse vídeo nesse vídeo de hoje eu quero comemorar com vocês os 100 mil inscritos do nosso canal e para isso vamos fazer 10 10 DIYs que eu selecionei especialmente para você e no fim desse vídeo eu quero não só agradecer como também contar para você como foi que surgiu o nosso canal então vamos lá rapidinho você transforma um bolo de chocolate em bolo de festa eu cortei o bolo em três e fiz um orifício com um copo no bolo do meio e uni os bolos com creme de leite as crianças adoram esse porta guardanapo é super fácil de fazer basta umas bolas e uma fita e pronto agora não tem desculpa para não ter porta guardanapo aquela latinha de extrato de tomate fica uma graça enfeitando uma mesa de espaguete ou pizza dentro eu coloquei um ramo de manjericão ficou uma mesa bem italiana e o café da manhã vai ficar muito mais gostoso com esse carinho para cortar o queijo e o presunto eu fiz um molde com cartolina e usei uma faca de ponta quem é que não gostaria de receber um sanduíche desse logo no café da manhã a mesa ficou muito mais charmosa com esse porta talheres de guardanapo super fácil de fazer esse eu fiz com guardanapo de papel e ficou tudo combinando com a mesa não jogue fora as suas calças de jeans velhas juntando com retalhos elas podem originar um lindo vasinho decorativo e aí e e e Eu só faço as minhas panquecas assim. Evite sujar o liquidificador e duram 4 dias ou mais até na geladeira. Prático, né? Que tal uma tarde de cachorro-quente? Olha lá, ficou tudo decorado como um cachorro-quente merece. E se você usar a panela do fundi, será fácil servi-los. Estarão sempre quentinhas. Essa sobremesa é super chique e dispensa comentários. Aqui eu usei um pouco de maisena misturada com açúcar. E aqui, chocolate em pó. Essa ideia vai deixar seu vasinho de flores artificiais bem cheiroso. É só embrulhar em papel toalha ou um sabonete e colocar as flores. Agora, continuando nossa comemoração, eu queria deixar para vocês umas imagens. E algumas cumplicidades. Num vídeo que eu respondi uma tag há algum tempo atrás, falando sobre nós, sobre a nossa relação e sobre o nosso canal. Tudo que eu faço é para alguém e é sempre com muito amor, com muito carinho, em cada dobra, em cada gesto, em cada corte. Eu estou pensando nas pessoas que estão assistindo, estou pensando em vocês e estou pensando naquela pessoa ou naquelas pessoas a quem eu vou presentear. E acho que o segredo de se fazer bem as coisas que a gente se propõe a fazer, os trabalhos manuais, é justamente esse. É colocar um pouquinho da gente em cada gesto. É uma forma de carinho. As pessoas notam que é diferente de você dar um presente comprado na loja, porque você vai na loja e compra, basta ter dinheiro. E quando você faz algo com as suas próprias mãos, não. Você, além de ter que ter o material, juntar todo o material, toda uma preparação, toda uma preocupação em dar algo feito com muito carinho para aquela pessoa. Então geralmente as pessoas percebem isso, valorizam e ficam muito felizes quando percebem. A ideia partiu uma noite quando eu estava com uns amigos, era uma turma de uns 20 amigos. E todos conversavam muito animadamente, ninguém prestava atenção em nada. E de repente eu peguei um guardanato e comecei a dobrar em forma de rosa. Aliás, eu ensino a vocês em um vídeo esse guardanapo, essa forma de dobrar o guardanapo. Comecei a dobrar o guardanapo e uma amiga que estava do lado começou a prestar atenção. A outra começou e de repente estava todo mundo na mesa prestando atenção. No outro dia a minha amiga fez o jantar na sua casa, colocou as fotos no Facebook e estavam lá os guardanapos dobrados. Da maneira como eu ensinei a ela, bem direitinhas e bem feitas. E então eu comecei a perceber, nossa, as pessoas se interessam por isso. Isso é interessante fazer. As pessoas usam isso, isso é uma coisa que deixa as pessoas felizes. Então eu vou montar um canal no Youtube para ensinar aquilo que eu sei fazer e também para ensinar aquelas coisas que eu gostaria de fazer para mim e fazer também junto com as pessoas. Acho que quase tudo já foi dito e eu quero terminar hoje o programa de uma maneira bem diferente. Se você não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva para que a gente possa crescer ainda mais. E acho que a partir de hoje a nossa cumplicidade está mais forte e o canal está mais bacana. E eu quero agora deixar um beijo para você que acabou de se inscrever. Um beijo para você que é inscrito há pouco tempo. Um beijo para você que é inscrito há muito tempo. Um beijo para você que chegou agora. Seja muito bem vindo. Enfim, um beijo para você que chega no nosso canal e diz assim, coloca lá no comentário. Primeiro a comentar, eu sei quem você é, eu sei os nomes, mas não vou dizer agora. Para não ser injusta também com aquele que não quer deixar o comentário, mas eu sei que está sempre aqui nos assistindo. Um beijo para os meus amigos e minhas amigas youtubers que também se esforçam e que têm canais lindos. Um beijo aos meus filhos, à minha nora, ao meu gê, à minha neta e ao meu marido. Muito obrigada! todos os links de todos os vídeos que vocês assistiram hoje na íntegra estão aqui embaixo no box de informações se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like não esqueça também de nos visitar nas nossas redes sociais no facebook, blog e instagram e hoje, fique com um beijo grande, especial e cheio de carinho só para você